Quem é o Mark? É o cara que eu vejo. O namorado. Eu estou procurando o Mark. Eu sou a sua esposa, Kate. Oh, meu Deus. Maridão. Um conquistador. Eu realmente pensava que nós fomos tão animais. Nós nos jogamos pelo mesmo cara. A esposa. Isso foi um erro. A advogada. E o peitão. Quando você coloca o advogado, a esposa e as boobas juntos, você tem a máquina perfeita de matemática. Eu não? Sim. Sim. Você me engana, eu engana. Eu sou uma mulher assim. Mulheres ao ataque. Dia 14, sábado, 10 da noite, na superestreia do Telecine Premium. Este e mais de 1.500 filmes no Telecine Play. Kleiọi uma mulher assim.